Em Birigui tem o Esquadrão do Bem, que vem ajudando as pessoas carentes com muito amor e boas ações. É a Rede Solidária. É assim, gente, um projeto formado com a ajuda de voluntários. Mas não é um só, não. Quase 80 voluntários. E hoje você vai entender como funciona essa rede. Vamos lá. Aos poucos, as pessoas vão chegando e a casa no centro de Birigui fica repleta de voluntários, prontos para fazer o bem. No local funciona a Rede Solidária, um projeto que há mais ou menos 4 anos vem distribuindo fraternidade por meio de ações como a entrega de roupas e alimentos. Juliano é um dos fundadores do grupo. A Rede Solidária nasceu em 2014 através de uma recadação de sangue. De lá nós começamos a mobilizar campanhas festivas como o Dia das Crianças, Páscoa e Natal. Começamos a atender a primeira família carente e daí o projeto começou a se expandir para onde a gente está até hoje. A atividade mais recente da Rede Solidária tem como foco o combate ao desemprego. Nesta sala aqui são realizados os currículos. O primeiro passo para quem quer uma oportunidade de trabalho. A ação do currículo é muito importante para a gente fomentar essas pessoas que precisam de fazer o currículo e às vezes elas não têm a orientação, a informação e não conseguem imprimir esse currículo. Então todas as quintas-feiras, das duas às seis da tarde, a gente abre a nossa casa da Rede para que elas venham até aqui, façam o currículo delas. É 100% gratuito, não é cobrado nada. E a gente ajuda essas pessoas através desse encaminhamento no mercado de trabalho. São entregues cinco currículos. O sexto currículo fica com a gente, onde a gente está montando um banco de dados em parceria com algumas empresas. E a assistente social vai fazer esse encaminhamento também. Serão currículos alguns selecionados para aquelas vagas, onde no banco de vagas a gente consegue fazer o encaminhamento e a gente repassa esse currículo para as empresas. O Gregório veio ao Brasil há cerca de dez meses para fugir da crise econômica e política da Venezuela. Casado, pai de dois filhos, ele mantém a esperança de conseguir um emprego com a ajuda do projeto. Por a situação da Venezuela, que está muito ruim, e graças a Deus me deu para vir aqui ao Brasil. Eu creio que aqui em Birgui eu pude conseguir trabalho. A Célia veio aqui atrás de emprego. Ainda não conseguiu, mas acabou se cadastrando na rede de voluntários com o objetivo de fazer o bem. Então, eu vim aqui fazer o currículo e aí me tornei voluntária. E nisso acabei ajudando o próximo também. Eles me ajudam e eu estou ajudando o próximo. Já são mais de 70 voluntários que colaboram sempre com um sorriso no rosto. Nós estamos na sala de doações de roupas e acessórios, né, Terezinha? A Terezinha era diretora, se aposentou diretora de escola e hoje ajuda aqui, tem mais tempo para ajudar. Me fala um pouquinho de como que funciona esse espaço aqui. Nós recebemos as doações, então vem doação de todo tipo. Calçados, roupas infantis, roupas femininas, masculinas, enfim. Acessórios, bolsas, bijus, né, sapato social, enfim. Uma roupa que eu não estiver usando em casa, eu posso trazer para cá. Perfeitamente. E mesmo que às vezes tenha alguma costurinha por fazer, alguma coisa, mas que dê ainda para ser utilizado, né, com certeza nós recebemos de bom grado. E aproveitando, né, o nosso foco mesmo, o que nos falta mesmo, calças jeans, bermudas, calçados, em especial masculino. E quem quiser se juntar a esse time, as portas estão sempre abertas. Nós aceitamos todos os tipos de doação. Alimentos, roupas, brinquedos, tudo que for de doação a gente aceita. A única coisa que a gente não aceita é dinheiro. Isso aqui na ONG a gente não aceita doações em dinheiro. Qualquer pessoa pode participar do projeto. Nós somos abertos a todas as classes, a todas as idades. Então, qualquer pessoa que se sinta à vontade de participar de um projeto social será muito bem-vinda aqui na rede. Rede Solidária! Uhul!